Ela se interessa pelo maninho que tá sempre chaveando no bairro Todo de preto na madruga lancem os kits lá do site Boneda, boneda ó, enquanto ela tá jogando ela faz um copo Memo de canto, nós consegui seu destaque brincando Minha novinha tampando a placa, ó Black, até você admite Cartão, nós estoura o limite, a já pegou, nós tava correndo Fica um placo no bolso porque tem um plano B independente de tudo Nós gasta tanto que ela acha que virou dependente dessa minha conta bancária Ó Black, até você admite, cartão, nós estoura o limite A já pegou, nós tava correndo Fica um placo no bolso porque tem um plano B independente de tudo Mas gasta tanto que ela acha que virou dependente dessa minha conta bancária Mudendo essa novinha com o peito pequeno, safada ela fonte mó bem Muto de Nike cheira na perfume importado, meu é pequeno bem Quem fode você como eu? A resposta é que não tem Ninguém quer a penha do meu back Back de touca, eu me sinto raio Diz que foi um esco lá, ela vai, ela vai comendo pia Minha mesma já cuspiu, minha cama tipo um canil Tem cadela só no cio, uma hora arranca o tio Jimmy gritando, eu vou Diz que foi a sentença pelo maninho, que tá sempre sabendo no baile Tô de preto na madrugada Ana é da Ana, é da Oga Enquanto ela tá jogando, ela faz um copo Memo de, mesmo de cano Nós conseguimos seu destaque, brincando Não vinha tampando a placa Opec, até você admita Então nós estoura o limite Ainda pegou, nós tá pra correr Sério, um taco no pulso, porque tem um plano bem independente de tudo Nós gasta tanto que ela acha que vira o dependente dessa minha conta bancária Dependente dessa minha conta bancária É um taco no pulso É um taco no pulso Tchau, tchau.